Eu vou começar primeiro pra dar tempo de pensar O tema é coronavírus pra gente desenrolar Se o tema é coronavírus, pra tu não parar no céu Lave bem as suas mãos e não esqueça o álcool em gel Estou sossegado em casa desde a segunda-feira Igual o maluco de um lado pro outro já esvaziei a geladeira Higienizado dentro de casa, a quarentena continua Quando acabar isso tudo eu não volto pra casa Porque eu vou fazer quarentena na rua Se você ficar em casa, todo mundo agradece É melhor não criar asa, esse mal ninguém merece Então seja consciente e mantenha a cuca sã Quem quiser falar com a gente chama aí no Instagram Veja bem meu camarada, escute o que eu vou te dizer Permaneça em sua residência senão o Covid vai pegar você Um abraço pros amigos, um abraço pros irmãos Juro que não sou Pilatos, mas estou lavando as mãos Agora a saudade me invade do beijo, um abraço e um aperto de mão Que falta que tá me fazendo sereno o calor humano do nosso povão O isolamento é total nessa luta com o mal é a nossa saída Assim eu preservo a minha ação e você preserva a outra vida Vim na TV, no jornal, na mídia social, já não tem outro assunto Vamos ficar separados, pra depois ficar geral junto Esse papo é muito sério, não é você quem decide Já dizia o velho ditado parceiro, convidado não Covid Sempre que a vida permite, eu aceito o convite e compro um dia Mas tô em casa intocado, comprando o cuidado Com a pandemia, minha mãe já me dizia, sabia Toda cautela é pouca, a ciência não lhe cabe Se não sabe, cala a boca Quero na realidade um minuto de atenção Nessa era o que impera é cumprir a prevenção Deus protege a humanidade e abençoa a nação Lave as mãos com álcool em gel ou com água e sabão Eu vou dar o meu recado pra toda essa nação Quem vem tem saia de casa e qualquer aglomeração Porque o coronavírus chegou no país de maneira sutil Vamos todos pedir para o pai, pra ele ir pra fora do nosso Brasil Alô Brasil, fica em casa e não me inventa Higienize suas mãos usando óculos e denta Nessa quarentena, sossegue a sua brasa Malandro que é malandro, inteligente e fica em casa Estou com saudade de tudo até do chato do vizinho Quando o corona passar, juro não fico sozinho Vou fazer samba na rua, na igreja até no bingo Cês vão ter que me aturar de domingo a domingo De domingo a domingo a consciência é mundial Atotou balu a rir e nos livre desse mal Tô comendo o dia inteiro pra passar a quarentena Quando acabar tudo isso, tô com o corpo do Datena Olha, são grupos de risco, a galera com baixa imunidade Também são mulheres grávidas e a turma da terceira idade Por isso, ficar em casa é proteger seus pais, avós e tios E cuidado nas redes sociais pra não espalhar mais fake news Já desliguei minha TV Nem BBB, nem o Datena Pra sair do tédio, o melhor remédio É fazer um samba nessa quarentena Se o jeito é ficar em casa, parceiro É melhor manter a calma O sabão pra lavar minha mão E o cavaco pra lavar a alma Eu vou dar o meu conselho a quem gostar de caminhar Da caminha pra cozinha Da cozinha pro sofá Laga as mãos a toda hora Até sua mão fica limpinha Quando enjoar do sofá da TV Volta pro quarto e caminha Não me saia pelas ruas Que o coronavírus pune É melhor ficar em casa Pois ninguém está imune Fique em casa, fique quieto Mesmo que isso for um tédio Saiba que a prevenção É que é o melhor remédio Seu corona está na porta Mas eu não vou atender Só tenho água e sabão Alcum gel pra combater Só o poço que é atleta Pateta não liga pra população Minha gente fica alerta Vê se pega a visão Se chugara frio, uma grita, uma tosse Hoje, 5, 10, para respirar Procure o doutor e depois vá pra casa Pra situação não se agravar Proteção divina, remédoração Quarentena, melhor opção, pode crer Corona, Covid, já tem 19 Não vai fazer 20 porque vai morrer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau